Poco F5 Pro, um smartphone que promete ser um canhão em desempenho. Mas será que ele é só isso mesmo? Será que as câmeras são arretadas? Será que ele tem uma bateria decente? Será que a tela dele é incrível? Vamos descobrir depois da vinheta. Porque é o seguinte, pessoal, se a gente olha as configurações desse aparelho, elas realmente são de encher os olhos. Só que o preço dele não está tão convidativo assim. Pelo menos não enquanto eu gravo esse vídeo. No Brasil, ele está custando algo em torno de R$4.000. Lá na China, algo em torno de R$2.400. Aí sim é um preço arretado. Só que tem um porém. Importação de smartphone está praticamente impossível. Pelo menos enquanto eu estou gravando o vídeo. Não está compensando de jeito nenhum. Então, ao meu ver, ele vai se tornar uma opção muito, mas muito interessante quando ele chegar ali na casa dos R$3.000, já com estoque no Brasil. Inclusive, vou colocar link aqui na descrição para você sempre estar checando aí, dando aquela verificada quanto é que está custando mais ou menos. Então, clica no link aqui na descrição. Vai lá, verifica. Se estiver dentro do seu orçamento, pode comprar sem medo. Que a gente só coloca links confiados. Agora vamos lá. Vamos abrir aqui essa caixa. Como vocês estão vendo, olha só. Lacradinho. Vou passar no canivete aqui. Pronto. Já tirei esse plástico. Aquela caixinha preta com amarelo, né? Já umas cores tradicionais aqui dos aparelhos da linha Pouco, que faz parte do grupo Xiaomi. Realmente não tem muita informação aqui. O que a gente consegue ver é que ela, olha só, é um Pouco F5 Pro na cor preta, com 8GB de RAM e 256GB de armazenamento interno. Lembrando, pessoal, que ele tem versão com 12GB de RAM, 256GB de armazenamento interno e 12GB de RAM e 512GB de armazenamento interno. E tá, olha lá, olha a mulher que tá aqui, rapaz. Não quer descer, não. Ele vai descer, sim. É porque eu tô ligado. Ele tá demorando, ele tava com dificuldade, porque ele queria que vocês se inscrevessem no canal, pessoal. Ele sabe que tem muita gente que assiste o vídeo e não tá inscrito e nem clica no gostei. Por isso que ele tava demorando. Então façam isso, tá? Faça a vontade do rapazinho aqui, ó. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês o seguinte. O que vem aqui dentro dessa caixinha? Sempre basicamente a mesma coisa, que é chavinha ejetora. Olha só, já já. Eita, pega. Já já eu mostro pra vocês o slot do chip. Temos aqui, ó, manuais e capinha também. Olha só o tanto de manual que vem aqui. Temos a sua capinha básica, mas pelo menos vem. Eu confesso pra vocês que não gostei muito desse detalhe, né? Já já eu mostro mais sobre esse detalhe aqui da câmera. Achei... Confesso pra vocês que não achei muito bonito, não. Não vou mentir pra vocês. E aqui nós temos algumas informações, como por exemplo, o seu processador, que é o Snapdragon 8 Plus geração 1. Esse processador é, mano, é pancada. O bicho consegue fazer mais de um milhão de pontos no AnTuTu lá, no aplicativo que mede o desempenho dos processadores. Isso é muito alto. Então ele tem poder de processamento de sobra, rapaz. Aí temos também aqui, olha só, uma tela chegando ali no 2K Plus, basicamente, né? Ele é acima do Full HD Plus, o que quer dizer que é arretado demais. 120 Hz de taxa de atualização, tecnologia AMOLED, suporte ao Dolby Vision, Dolby Atmos. Então se você estiver assistindo um conteúdo no YouTube, Netflix, seja lá onde for, que tiver suporte a essa tecnologia, você vai ter uma imersão muito top pra consumir conteúdo. O carregador, olha que legal, gente, ele suporta 30 watts de potência na função sem fio, né? No carregamento sem fio. Por cabo, né? Via cabo, ele suporta até 67 watts, o que é um número muito bom. E a bateria dele, como eu já falei pra vocês, tem mais de 5.000 mAh, chegando ali nos 5.160 mAh, o que é um número bem interessante também. A câmera traseira principal tem 64 megapixels e ele tem outras câmeras também que eu vou testar e mostrar pra vocês a qualidade, tá bom? Vou tirar ele aqui de dentro da caixa, vou tirar ele desse plásticozinho aqui, venha cá. Olha só, esse aqui é na cor preta, mas ele tem sim outras cores, que eu vou botar uma foto aí pra vocês verem. E o detalhe que eu tava falando pra vocês, que eu não gostei muito, é esse negócio aqui, né? No módulo de câmera, essa aba, sei lá, como eu poderia chamar essa parte aqui, esse detalhe aqui lateral, não sei. Pelo menos nessa cor, não me agradou tanto assim. Ela tá bem discreta, né? Se você bota a capinha assim, você basicamente nem percebe. Olha só, vou botar até a capinha aqui pra você ver como é que fica. Bora, bora, bicho duro da Pegam. Mas olha só como é que fica usando a capinha. Claro que você pode usar uma capinha de outra cor, e aí sim você não vai perceber de jeito nenhum. E lógico, isso é uma opinião muito pessoal minha, e gosto é gosto, né? Não adianta. Pô, o Jezeal não gostou, rapaz, não sei o quê. Cara, cada um tem seu gosto, e é por aí, né? Não tem esse negócio não. Mas deixa eu colocar pra ele ir ligando aqui, que aí eu já vou mostrando os acessórios enquanto ele liga, né? Deixa eu ver se ele tem carga. Pronto, já está ligando aqui. Beleza, deixa ele aqui no canto. Vou mostrar pra vocês agora o seu carregador, que é aquele carregador tradicional da Xiaomi, né? De 67 watts de potência, é um baita de um carregador. E temos aqui o cabo USB tipo C, bem grosso, como vocês podem ver. É um cabo realmente super reforçado pra suportar essa potência toda de carga. Deixa eu guardar bonitinho aqui de novo, beleza. Gosto sempre de guardar tudo no seu devido lugar. Já ligou aqui, como vocês estão vendo, está na MIUI 14. Câmerazinha frontal ali, ó, a bolotinha. Português do Brasil, maravilha. Já já eu configuro ele, porque agora eu quero mostrar pra vocês o seguinte. Temos aqui o botão de ligar e desligar, botões de volume. Na parte superior nós temos microfone superior, infravermelho, pra você controlar sua TV, seu ar-condicionado e tudo mais. Temos a saída de som superior aqui. Não, rapaz, eu já ia dizendo que tem o slot do chip aqui nessa lateral. Não tem. Olha só, aqui não temos absolutamente nada. O slot fica aqui embaixo, que eu já vou aproveitar pra mostrar pra vocês aqui no detalhe. Olha só, coloquei aqui. Lá vem o slot, que não pega cartão de memória. Ele vai pegar um chip e dois chips, mas não pega cartão de memória. E ele tem uma borrachinha ali, ó, bonitinha, vermelhinha ali, pra dar aquela protegida contra a água. Mas ele não é a prova d'água. Tem outro microfone ali. Temos a USB tipo C. Temos aqui a outra saída de som. E é basicamente isso. Agora, eu preciso, obviamente, configurá-lo, baixar umas coisas aqui, tirar umas fotos, fazer uns testes de gravação de vídeo, porque eu gosto de mostrar pra vocês a real mesmo dos produtos, né? O teste ali na prática, pra vocês entenderem a real qualidade desse smartphone. E como eu tinha falado pra vocês no começo do vídeo, A tela desse smartphone é arretada demais. Contando com a tecnologia AMOLED, com mais de 68 bilhões de cores, com suporte ao Dolby Vision e ao HDR10+. Quanto ao nível de brilho, ele pode chegar a um pico máximo de 1400 nits. O que quer dizer que é muito, muito brilhosa mesmo. Em termos de tamanho, não dá pra dizer que essa tela é pequena. Ela mede 6.67 polegadas. E a resolução, como eu falei pra vocês, ela passa um pouquinho ali do 2K. Mas calma lá que você consegue mudar essa resolução. Vem cá que eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Se a gente vem aqui, ó, em configurações de tela, a gente tem a opção de mudar a resolução do Full HD pro 2K ou vice-versa. Então, eu recomendo pra você colocar no Full HD+, que foi o que eu fiz aqui. Economiza um pouquinho de bateria. E no final das contas, fica quase que imperceptível a diferença. Tendo em vista que é uma tela pequena, né? Se fosse uma tela de um computador, numa TV, por exemplo, seria bem perceptível. Mas no celular, no final das contas, não é tão perceptível, não. E a taxa de atualização, você consegue mudar também aqui de 120 para a de 60. Ou colocar no padrão recomendado aqui, que a Xiaomi recomenda. Que aí fica no automático, onde ele vai decidir o melhor momento pra colocar mais velocidade na tela ou menos velocidade. Aproveitando que eu já estou aqui em configurações, deixa eu mostrar pra vocês a versão do Android, que temos aqui o Android 13. Então, não temos do que reclamar quanto a isso. A MIUI 14.0.4, versão de 256. Como vocês estão vendo aqui, eu gosto sempre de fazer esse movimento, que é bem interessantezinhos, como se fosse uma água ali, né? Conforme você vai enchendo essa memória, essa parte azul vai subindo, vai enchendo esse retângulo aqui. Em informações e especificações aqui mais detalhadas, a gente consegue ver o seguinte. Ele tem 8GB de memória RAM. Lembrando que ele tem a versão com 12GB, eu já falei isso pra vocês. E temos aqui, ah, olha só, 3GB de RAM+. Quer dizer, onde é que eu mudo isso? Você muda aqui mais embaixo, ó. Você vem em configurações adicionais. Aí você vem mais embaixo aqui, cadê, cadê, cadê? Expansão, extensão, na verdade, da memória RAM. Aí você pode desativar, colocar 2GB, 3GB, ou até mesmo 5GB aqui, que ele vai pegar emprestado da memória interna e vai transformar em memória RAM. É interessante, principalmente porque aqui nós temos uma memória UFS 3.1, o que quer dizer que é uma memória extremamente rápida, tanto velocidade de leitura quanto de escrita. Já a tecnologia da memória RAM é a DDR5, que é extremamente... Essa sim é rápida, viu? Mas deixa eu aproveitar e mostrar isso aqui pra vocês também. Olha só. Frequência cardíaca. A Xiaomi gosta de colocar essa função, né? Essa característica nos seus aparelhos que tem o leitor de digital debaixo da tela. Presta atenção, ó. Você vai permitir aqui, vai colocar o seu dedo e obviamente você vai ficar caladinho, vai ficar parado e tal e ele vai fazer a medição dos batimentos cardíacos através dessa luz que ele... Ó, ele tá dizendo que eu tô movimentando, né? Que eu tô falando aqui o tempo todo. Mas através da luz que ele tem aqui, ó, que fica bem forte ali, tão vendo o verdinho lá? Ele consegue fazer a medição dos batimentos cardíacos. Isso é interessante. Voltando a falar sobre as especificações técnicas, o processador dele é esse aqui, ó. O Snapdragon 8 Plus geração 1, que é um baita de um processador. Inclusive, a proposta desse smartphone aqui é ser um... Como é que eu posso dizer? Dentro da realidade atual, no Brasil, não dá pra dizer que ele é um bom custo-benefício parrudo pra quem gosta de jogar, porque ele ainda está muito caro, na casa dos 4 mil reais. Esse aparelho de 3 pra baixo, 3 mil pra baixo, aí sim, pra quem gosta de jogar, né? Pra quem gosta de alto desempenho, faz muito, mas muito sentido. Porque esse processador tem um poder de processamento muito alto. É tanto que eu vou mostrar pra vocês agora. Vou até abrir aqui, olha só, o Game Turbo. Instalei vários jogos aqui, como vocês estão vendo, ó. Free Fire, PUBG, COD, já vem uns instalados também. Ó, é uma carrada de joguinho aqui instalado. Mas eu sempre gosto de abrir o COD, porque o COD é parâmetro, né? Eu sempre abro o COD em todos os celulares, e aí vocês que me acompanham, vocês que são inscritos no canal e tudo, e acompanham todos os vídeos, vocês vão ter essa percepção, de dizer, poxa, eu esperava que ele rodasse numa resolução maior, porque o tal modelo, que eu estava pensando também aqui e tal, roda numa qualidade maior, ou menor, seja lá como for, né? Então, por isso que eu gosto de abrir sempre o mesmo jogo, pra vocês terem essa percepção. Vou abrir aqui configurações, áudio e gráficos, e você consegue ver, olha isso, gente, ele roda com a taxa de quadro no Ultra, meu irmão, então ele roda com FPS destravado, roda lá em cima, o que o jogo conseguir jogar, ele vai reproduzir. Só que aí, automaticamente, a qualidade gráfica, ela cai aqui pro baixo. Eu posso até subir ela aqui, até no... Pera, sai do meio aqui, até no muito alto, só que ele derruba a taxa de quadros para o máximo aqui, fazendo com que tenha ali uma possível limitação do FPS. Então, eu vou deixar no Ultra, que aí ele joga lá em cima mesmo, em termos de... Opa, pera, ainda saí do jogo. Em termos de quantos frames por segundo ele consegue mostrar pra gente. Olha isso, ó. Vou aproveitar e mostrar pra vocês aqui o Game Turbo, que é o aplicativo da Xiaomi, que você pode clicar aqui, e olha isso, ó. Tem gente que diz que não é real esse FPS lá em cima ali, ó. 120, 121 FPS por segundo. Mas é a informação que a gente tá vendo aqui. Então, eu não vou questionar, tá? Se tá rodando a 120 ou não, aí já são outros 500, né? Mas de qualquer forma, a fluidez é muito grande, ó. Se eu fizer um movimento rápido aqui, ele não perde a informação, ele continua com muita informação. Então, ele pode até não tá nos 120, mas ele tá com o FPS lá em cima. Tá rodando muito, muito bem. Eita, pegou. Tá rodando liso, 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 ó. Peraí, rapaz. Aparece aqui. Pronto. Desse jeitinho que eu gosto. Ó. Vou caminhar um pouquinho aqui, vou dar uns pulinhos. Cadê? Deixa eu sair aqui. Dar uns pulinhos pra vocês verem. Ó, ó, ó. Mete bala nesse cabo. Ai, filho de uma égua. Olha isso, gente, ó. É porque essa fase aqui... Hum, é de ar. Essa fase aqui não tem água, né? Mas tem umas fases super realistas e tal. E ele consegue, tipo, reproduzir perfeitamente. Quando você pisa na água e tudo, todos esses detalhes. E isso sem ter queda de FPS, né? Mantendo ali um FPS muito, muito bom mesmo. Poxa, vocês viram aí, velho. Eu dei três tiros na cabeça desse tipo de uma égua aqui, e um tiro só ele me matou. Acho que esse jogo tá de sapareza comigo. Ah, o que eu ia falar pra vocês também. O áudio dele é estéreo, tá? Então, você consegue assistir um vídeo, escutando uma música, alguma coisa, ou jogando, você consegue saber exatamente de onde é que tá vindo o som, né? As balas e tudo mais aí, ó. Você consegue saber se tá vindo daqui ou mais daqui e tal, e ajuda muito. O áudio estéreo é outra história, né? Ó, só pra finalizar aqui. Então, me... Eita, acabou as balas, rapaz. Vou fechar o jogo aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês o aplicativo de câmera desse aparelho. Lembrando só o seguinte, preste atenção aqui, hein? Ele tem uma câmera de 1x, essa câmera de 1x aqui tem 64 megapixels de resolução. Se a gente dá o zoom, né? Aquela coisa, os fabricantes colocam ali o 2x ali, pra enganar a gente, né? Pra pessoa pensar que tá mudando de câmera. Não, não tá mudando de câmera, é a mesma câmera, inclusive você pode ir dando zoom, dando zoom, até 10 vezes, mas é zoom digital. Ele tá usando a mesma câmera de 1x. Então, eu não recomendo que você tire foto com zoom. Sempre tira foto aqui, normal mesmo, com 1x, e depois, qualquer coisa na edição, você amplia um pouquinho, faz a edição que você quiser. Já a câmera ultra-wide, essa câmera aqui que vocês estão vendo agora, é o seguinte, a Xiaomi tem essa mania, né? De colocar uma câmera principal boa, com qualidade muito boa, e a câmera ultra-wide, eles deixam um pouquinho de lado ali. Eles não dão muita atenção, não. Que é o que acontece nesses aparelhos. Já já eu mostro pra vocês as fotos e os vídeos que eu gravei com ele, e aí vocês tiram as próprias conclusões. E ele tem também uma terceira câmera, que é a câmera macro, essa daqui, que você pode ativar aqui. Você vai tirar foto de coisas bem de pertinho assim, lembrando sempre que é uma câmera de 2 megapixels, então, não vai ter uma qualidade muito boa. É mesmo um famoso quebra-galho. Vou até desativar ela aqui e vou colocar na câmera frontal. Câmera frontal essa é de 16 megapixels, que infelizmente não grava em 4K na frontal. Grava 1080, 60 lá. E ele tem uma coisa que eu gostei, olha só, não só esse, tá? Vários aparelhos da Xiaomi. A Xiaomi adiciona essa opção aqui de teleprompter, que aí você precisa gravar um vídeo lendo algum texto. Olha que legal, gente. Você vai aqui, gravando, pá, e ó, 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 vai subindo o texto. Lógico que você pode colocar ele um pouco mais rápido, porque vai ficar complicado assim, nessa velocidade, né? Você bota aí de acordo com a velocidade que você costuma ler e falar, e aí você vai lendo, tá? O texto todo e gravando. Isso aqui é muito legal e não tem só na câmera frontal. Você tem essa opção na câmera traseira também, ó. Cadê? Teleprompter, tá vendo? Você consegue adicionar aqui. Quanto à resolução de gravação de vídeo, ele pode, na câmera principal, ele pode chegar a 8K. Você consegue gravar em 8K, 24 fps ali. Se você vem pro 4K, você consegue gravar em 30 ou 60. Uma coisa chata que eu acho também, né? Nos aparelhos da Xiaomi. É isso aqui, por exemplo. Coloquei na câmera ultra-wide. Automaticamente ele derrubou pro Full HD. Comecei a gravar aqui. Ah, tô gravando com a ultra-wide. Precisei, né? Preciso de uma angulação maior. Agora eu quero gravar em alta resolução, em 4K, na câmera de 1X. Olha só o que que acontece. Quando eu abri aqui, ela não voltou automaticamente pro 4K. Ela está na mesma resolução que estava na ultra-wide. Ele muda automaticamente, ele diminui a resolução, mas ele não consegue entender e voltar pra resolução que eu já tinha setado, que eu tinha configurado anteriormente nessa daqui, na de 1X. Então isso é uma coisa chatíssima que eu acho. Nos aparelhos da Xiaomi, eles têm que correr pra resolver essa questão, porque não tem quem aguente, né? Você gravou na ultra-wide, quando volta pra principal, você acha que está gravando em 4K? Não. Vai estar gravando em Full HD. Isso é simplesmente ridículo, pelo menos na minha opinião. E aí ele tem vários modos aqui, né? Tem o modo vlog, o modo vídeo curto, câmera lenta, time-lapse, clone, né? Onde você vai poder utilizar aqui, por exemplo, olha só, fazer uns efeitos legais. Ah, você consegue fazer isso aqui, ó. Tem até a demonstração aqui, tanto em foto quanto em vídeo, tá? Você consegue ficar, deixar ele posicionado com o tripé ou encostado em alguma coisa. Vai lá na frente, faz o movimento, depois você vai, faz o outro movimento lá do outro lado e aí você vai ficar aparecendo duplicado, fazendo essa interação com você mesmo. Temos aqui também o vídeo duplo, onde você vai utilizar as duas câmeras ao mesmo tempo, câmera frontal e câmera traseira, podendo fazer essa movimentação aqui. É legal, tem várias situações onde é interessante utilizar. Você quer mostrar alguma coisa e quer aparecer ao mesmo tempo, você utiliza essa função. Lembrando que fica limitado ao Full HD. Mas como eu sempre gosto de mostrar pra vocês, fiquem agora com algumas fotos que eu tirei com ele e se você quiser ver mais fotos, tem o link na descrição pro Google Drive. Ah, e se você quiser saber mais informações técnicas também sobre esse aparelho e vários outros, tem o nosso site, o TecGT, que vou deixar o link também aqui na descrição. Agora vamos ao teste de gravação de vídeo. Começando aqui pela câmera frontal, em Full HD a 30 fps, ele até suporta o Full HD a 60 fps na câmera frontal, mas como o vídeo todo estava em 30 fps, não fazia sentido eu colocar nessa resolução. Mas claro que, tendo em vista o poder de processamento, as configurações desse aparelho, a gente esperava no mínimo o 4K. O 4K na frontal é o aceitável, é o normal de hoje em dia em aparelhos intermediários pra cima. Estou caminhando aqui, o sol está... Onde é que o sol está mesmo? Aqui, ó. Está aqui. Então eu estou contra o sol agora. A favor do sol vocês já viram, mas preste atenção também na captação de áudio e na estabilização, porque agora eu vou mudar pra câmera traseira. Essa sim é o Pipoco. Se liga só. Pronto. Câmera principal ativada. E por que eu falei que ela é o Pipoco? Porque ela suporta a gravação de vídeo em até 8K. Ah! Aqui eu... Mas assim, pra ser bem sincero com vocês, eu tiraria o 8K da principal traseira e colocaria o 4K tanto na ultrawide, que é a que eu vou mostrar já já pra vocês, quanto na frontal. Eu trocaria esse 8K por isso, tá? Estou agora contra o sol. Estou caminhando aqui normalmente. Pelo que eu... Os poucos testes que eu fiz com ele, a estabilização dessa câmera estava muito boa, estava se comportando muito bem. Não sei o que vocês estão achando aí, né? E prestem atenção sempre, eu falo pra vocês em todos os detalhes, captação de áudio, porque às vezes muda, né? Quando você muda de câmera, a captação de áudio também muda. A qualidade é sonora da minha voz e do ambiente aqui, né? Que agora está passando o vento, talvez tenha um ruído, um ruído no som. Agora com a câmera ultrawide, no mesmo lugar que eu parei de gravar com a principal, você vê que enxerga muito mais, só que em Full HD, não suporta o 4K. E o HDR também. Quando você ativa o HDR, pra gravar em HDR, automaticamente ele muda pra câmera principal. Ele não suporta gravar em HDR com a câmera ultrawide. Inclusive eu não testei o HDR na principal. Vou fazer um teste aqui, vou fazer um círculo aqui, usando a câmera principal em HDR, pra vocês perceberem se tem alguma diferença, tá? Prestem atenção aí, terminando o circuito aqui com a ultrawide. Agora vamos ativar o HDR na principal. Agora filmando em HDR, com a câmera principal traseira. Uma coisa que a gente percebe no HDR, é quando tem parte muito escura e parte muito clara no vídeo, né? Ou na foto, seja lá o que for. E aqui é uma situação parecida, onde a gente tem sombra das árvores e nós temos o sol ali, ó, muito claro, o céu azulado, né? E geralmente o HDR ajuda muito nessa situação. Não sei se vocês estão percebendo alguma diferença em relação quando eu gravei sem ser com a função HDR ativada. Agora eu quero que vocês coloquem aí nos comentários se vocês gostaram ou não da qualidade das câmeras desse aparelho. Confesso pra vocês, aquela coisa de sempre, né? A câmera frontal, eu fico decepcionado por não gravar em 4K. A ultrawide também, não faz sentido, né? Em pleno 2023, a gente tá gravando em Full HD com essas câmeras. Mas já a câmera principal traseira, eu gostei, achei que tem uma estabilização muito boa, o foco bem rápido, né? Mas fica bonito, fica bem bonito mesmo. Em relação ao HDR, não vi tanta diferença assim, até achei que daria uma diferença um pouco maior. Mas é isso, a minha função é mostrar pra vocês e vocês decidem se é uma boa opção ou não. E eu vou ficando por aqui, um forte abraço e tchau!